Olha, o dinheiro tá curto pra todo mundo, mas quando sobra alguma coisa, a melhor opção ou a única é investir, né? Só que brasileiro tá mais acostumado com a poupança que rende muito pouquinho, né? Abaixo da inflação. Uma pesquisa nacional que chegou agora a Goiás busca saber se esse perfil mais conservador continua. Newton e o filho dele foram alguns dos entrevistados em Goiânia. Eles são donos de uma oficina de lanternagem e representam o perfil que mais predominou aqui na capital, onde o filho mais novo aconselha os mais velhos em relação às economias. Os filhos em geral e a esposa juntam todo mundo, sempre sentam, conversam, trocam ideia, né? Pra ver o que é que faz, né? Pra ver o que é melhor pra todos, né? Tô trazendo a ideia do banco digital, porque tem menos taxa, tem a facilidade, né? Você não tem que ir em um ambiente físico, você tentar resolver tudo por celular, mais fácil. Então a ideia é sempre trazer uma modernidade. Enquanto o pai é mais conservador, o filho de 23 anos ousa mais e já investiu até mesmo em moeda eletrônica. Aos poucos é o Matheus quem orienta e convence o pai a adotar novas formas de poupar dinheiro. Tem que trazer coisas novas, mas sempre com a razão, a certeza, pé no chão. A entrevista acontece nesse ônibus da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros. Como se fosse um jogo de tabuleiro, os entrevistados revelam um pouco do comportamento financeiro e dizem o que fazem com o dinheiro que sobra na conta ao final do mês. Eu sou meio conservador, né? Sou meio antiquado ainda pra muita coisa. É mais assim, fazer investimento em imóvel, alguma coisa assim, né? O ônibus já passou por São Paulo e agora entrevista a população em Goiânia. Uma equipe multidisciplinar vai percorrer ruas de comércio, parques e praças ao longo de 8 mil quilômetros em diversas capitais pelo Brasil. E a meta é ouvir em torno de 700 pessoas em todo o país. Pra tentar descobrir junto com os brasileiros e brasileiras que têm desafios de investimento, quais as dificuldades que eles têm, o que eles procuram na hora de investir, como eles se aconselham, como eles entendem os principais conceitos que são importantes na hora de decidirão de investir. De acordo com outros estudos feitos pela Associação, um terço da população brasileira, ou cerca de 52 milhões de pessoas, tinham investimento em algum produto financeiro em 2021. Essa proporção era de 36% das pessoas na região sudeste, 33% no sul, 33% no centro-oeste, 27% no norte e 23% no nordeste. Esta nova pesquisa pretende ajudar a entender quais as principais dúvidas e dificuldades da população e como ela pode melhorar a forma de investir para realizar sonhos e atingir objetivos de maneira mais rápida e segura. Educação de investidores é um tema muito importante para a gente, porque nós acreditamos que só aprendendo a como investir de forma consciente e bem informada, as pessoas vão conseguir realizar seus sonhos, seus projetos e implementar os seus objetivos de vida. Legenda Adriana Zanotto